Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Olha, quando mudamos a maneira como encaramos as coisas, as coisas que olhamos mudam. Muitas vezes estamos apenas vendo metade da imagem, metade da história, metade das palavras. E com essa meia perspectiva, vivemos uma vida sem coração. Eu não sei qual é o seu sonho, seus planos, suas ambições, mas olha, tenha certeza de uma coisa. Esse sonho que você tem, você terá que ralar muito para conseguir. Não existe varinha mágica, ninguém vai lhe entregar seu sonho. Você terá que abrir mão de muita coisa. Isso envolve festas, bebidas, zoeira, amigos, família. Você precisará sacrificar muita coisa nesse caminho. Sacrifício agora, melhor vida depois. Muitos não estão dispostos a fazer isso. O sacrifício extra. A milha extra. Se realmente você está focado em alguma coisa, você precisará fazer sacrifícios. É uma mentalidade. Você escolhe se vai perder por causa disso ou aprender com isso. Você escolhe se vai sofrer por causa disso ou ser forte por causa disso. A questão é, o que você escolhe? Mas muitos não têm essa disposição, desejo, foco. Muitas pessoas nunca saem daquele lugar escuro porque se sentem indignas. Reinvente-se. Quando você está no fundo do poço, saiba que não é o fim, apenas uma oportunidade para se reinventar. O fundo do poço obriga a cavar mais fundo. Obriga você a deixar de lado quem você queria ser para poder trabalhar em direção a alguém muito maior. Mas você não precisa esperar para chegar ao fundo do poço. Você pode decidir agora. Onde você está agora é seu inferno. Esse é o padrão mais baixo. Porque a partir desse momento, você se compromete a crescer. É hora de se reinventar. É hora de estabelecer um novo padrão para a sua vida. Você trabalhar, trabalhar e trabalhar até que um novo você brilhe. É aí que a maioria desiste. É aí que a maioria inventa desculpas. Quem é você? Quem é você? Sem disciplina não há grandeza. Esta não é a minha opinião. Isso é fato. A maioria das pessoas sempre escolhe a opção mais fácil agora. Nunca entende a opção mais fácil agora. A hora quase sempre leva a uma vida difícil mais tarde. Sacrifique agora. Aproveite mais tarde. Disciplina agora. Vida melhor depois. Você pode ficar onde está. Você pode. Mas você não pode ficar onde está e querer que seu sonho venha até você. Então, que sacrifício este ano você está disposto a fazer? Porque tem alguém lá fora que quer o seu lugar. Não vai ser fácil, mas quero que você sinta essa dor atravessando o seu corpo. E quando a dor sair do seu corpo, adivinha o que vai substituir o lugar dela? Sucesso! Você é maior que sua dor. É melhor que isso. Este é o seu ano para fazer algo que você nunca fez antes. Este é o seu ano para pensar da maneira que você nunca pensou antes. Este é o seu ano para realizar o que você nunca realizou antes. Vamos, cara! Ouça-me. A grandeza em você. Você me ouve? A grandeza em você. Então, o que quer que você faça, homem? Não desista. Você está chegando mais perto. Confie em mim. Você ganhará. Se não desistir. Então, continue trabalhando. Continue se esforçando. Nunca desista. Caia sete vezes. Levante oito. Continue andando. Continue crescendo. Continue aprendendo. Se você estiver disposto a trabalhar para isso. Se você estiver disposto a suar, o sangue, as lágrimas. Se você estiver disposto a ganhar. Você se torna imbatível. Baixe grátis. Uma hora de motivação atualizado. Link na descrição. Que vídeo top é esse que você acabou de assistir aqui no canal motivacional? Deixa eu fazer uma pergunta. Você faz as coisas com entusiasmo ou por entusiasmo? Porque as pessoas que fazem as coisas por entusiasmo, muitas vezes, não têm o planejamento necessário para que aquilo dê certo. Isso você vai aprender no nosso programa Metamorfose em 21 dias. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você conheça um pouco mais sobre o M21. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.